Música Galerinha, começando mais um vídeo diretamente E hoje galerinha Galerinha, hoje eu vou apresentar para vocês um novo morador Esse aqui é o Christian Gente, vocês sabem que já me conhecem, né mano? Mas eu voltei aqui, família E já voltamos para ficar Família, eu vou explicar para vocês como vai ser o vídeo de hoje Vai ser uma gincana A gente vai tirar céu-terra Duas pessoas vai sair E essas pessoas vão escolher o time, fechou? Então mano, sem muita enrolação Só vamos apresentar o novo morador mesmo Vem aqui, eu presente o meu parceiro Esse aqui é o meu? Eu mesmo, o maior morador da mansão Tá ligado, tropinha Hoje o vídeo vai ser meio diferente Eu que estou apresentando aí para vocês Porque agora eu serei o novo criador de vídeo para vocês Vou estar apresentando vários vídeos Vamos com o Atreus É isso aí, família Vamos tirar o céu-terra Todo mundo está no círculo aí Como é que faz isso? Vamos tirar o círculo, joga o número Vai Vai, rapaziada Olha, vale até cinco só, né? Céu-terra, para não ficar... Vai Três, dois, um, e foi Dez, quinze, vinte, vinte e cinco, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e sete Tá, tá ótimo, vinte e sete, vinte e sete Agora vinte e sete de novo, família Agora vinte e sete de novo, família Começa vinte e sete de novo, só que, tipo, dá de S Para não enrolar muito Para não enrolar muito Pouco número, vai Pouco número Oito, nove, dez, onze, onze, doze, treze, quatorze, quinta e seis Não, conta o vinte e sete de novo Já conta o vinte e cinco, vinte e seis Vinte e sete, vinte e sete, vinte e sete, vinte e sete Vai, cara Pera aí, cara, falou Ó, família, eu e o novo morador vai escolher os times Eu escolhi uma pessoa, você escolhe uma Vai, vamos começar Eu vou escolher minha namorada primeiro Eu escolhi o Dória Nossa, mena, vai ganhar Agora, hein, eu escolho o Mateus, né? Eita, pra ver, agora as pasca Não, tem que ser assim, ó Ih, tem que ser um caralho Ô, Fê, é, vamos assim, Fê Vai assim mesmo, vai assim mesmo Qualquer pessoa, escolha outra escolhida Eu escolho a Jester Eu escolho a Jester Não, ela escolhe Agora eu escolho torcer Pro time da minha mamãe Porque ela vai ser a juiz Explica aí, Cristian Se o time perder, o que vai acontecer? Gente, aqui tá a cartela de ovo Esse daqui vai ser o primeiro desafio Eu vou explicar pra vocês O primeiro desafio é a colher É a colher no ovo A pessoa vai ter que colocar essa colher na boca Com o ovo e ter que chegar até o final do corredor A primeira pessoa que chegar ganha Ou então se o adversário deixar Cair o ovo O outro ganha, é isso O segundo desafio, Tropinha, é esse daqui De tentar ficar com os dedos segurando O máximo que é possível, Tropinha Vai, vai tentar aqui Talvez seja difícil E fácil demais E o terceiro desafio, Tropinha, é do Sanito Que vai ter que sair correndo com o Sanito Corrida do saco Corrida do saco É, corrida do saco Saco de lixo, né? Sanito é a mesma coisa Família, agora nós vamos escolher os nossos competidores O meu primeiro competidor vai ser Lorena Ah, vai, né? Você de novo? Não, você que vai começar a competir Contra o primeiro competidor Lorena contra... Escolhe uma menina pra ser menininha Menina? É Menina e menina Top Nós abriá-la, a tropa Vamos abriá-la Vocês nunca pegam essa risca Aqui não dá A torcida vem pra esse lado E a torcida dela vem pra esse E você grava no meio Gente, o primeiro desafio vai começar Então vamos lá Três Peraí, peraí Eu posso zoar com a adversária? Pode Demorou então, só aí Pode entrar na frente? Três Dois Um Vai na frente Ela roubou Ela roubou Família Eu tô falando Vai jogar Mano Um Mano Rapaziada Os próximos competidores Uma, vem A rua vai estar o seu irmão puxado Ela vai perder de boa Ela deixou Eu escolho Matheus Passa Logo eu Passa Aí Vai 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 Gente Vamos um pouco mais devagar Lembrando Time vencedor Time perdedor Três Dois Um Vai 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 A onda Aqui A ladrona Ela colocou o braço bem na frente Ele tava vindo pra trás Você tava cego Eu desafio o Juan pra desempatar Três Dois Um Já Vai Vai Na cabeça Na cabeça Bravo 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 Desculpa Me decepcionei Olha Ele deita no ovo Vai Pelo amor de Deus Você ganhou o ovo Dois A um masculino Vai 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 na frente Matheus Você trabalha em jogar Três Dois Um Vai 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 Esse time está roubando muito, a Giovanna vai ter que sair fora. Quem falta participar, trocinha? A Jessica e quem? Aê, o que vai se empatar? Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Gente, não deu certo a brincadeira, a gente vai mudar um pouco, vai fazer lá, 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 sei lá. Quem é o menor nisso aqui? Se ele mandar colocar no meio da mão, o pau tem que ir daqui até o meio da mão, daqui até aqui, daqui até aqui. Vocês vão entender, vamos ver. Dois, um, vai. Coloca no meio da mão. Ixi, no meio da mão não vai. No dedo do meio. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Matheus, contra? Vai, Osório, vem com Osório. Vai, Osório, vai. É um dedo só. É chave, é chave. É o dedo só. Não, vai me equilibrando, eu vou falando. Eu vou falando, ó, coloca no meio da mão, coloca no dedo do meio, coloca no polegar. Ah, você vai falando. Eu vou falando pra vocês colocarem. E se não colocar, vai perder. Começa com o indicador. Vai, um, dois, três, dois, um, já. Coloca no meio da mão. Osório perdeu. Osório perdeu. Osório perdeu. Deixa eu cair. Perdeu. 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 Vai, Ru, você agora, Ru. Pera aí, família. Eu acho que o mundo deu volta. Quatro a três. Uhul. Uhul. Esse daí é muito difícil, mano. Não é. Você quer fazer a primeira? Um. Dois, três, e já. No meio da mão. Puta aí, meu. Vai, Ru. Eu acho que é. 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 É, eu acho que é. Vai, vai. Ó, vem, vem. O cara quer ver um bar, não dá. É que é a brincadeira do saco. É um dedo. Isso. Vai, vai. Três, dois, um, vai. Está da frente, cara. Está contra três, né? No meio da mão. Não, não, não. A Jéssica perdeu. A Jéssica perdeu. Calmou, calmou. Calmou, calmou. Calmou. A Jéssica perdeu. Ela não... Não, eu falei, eu falei, eu falei. Eu falei. Volta. Volta. Temos uns rios de cálculo aqui e está cinco a quatro para nós, né? Resolviu aqui e todo mundo concordou. Marcia. Vai, 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 vai. Ah, não vou rolar, você perdeu pra me ganhar. Vai, faz de contar, gente. Vai, vai, vai. Vai, vai. Gente, agora é a Jéssica o campeão contra o Juan. Ah, eu vou perder. Não, pera, tem que falar já. Não, vai, velho. Três, dois, um. Calma, calma, calma. Três, dois, um. Vai. Vai, Jéssica, dedo sojo. Meio da mão. Meio da mão. Ele ganhou, ele ganhou. Ele ganhou, velho. Fica assim, fica assim, trapinha. Fica assim. Vai começar agora, hein? Três, dois, um, vai. Não, eu não vou perder. Tá bom? Três, dois, um, vai. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, então faz assim. Deixa eu matar. Tá bom? Mas tá bom, mas é o melhor, não dá. Vai, vai. Bota duas minas agora, duas minas. Vai, deixa eu matar. Dois, um, vai. Dois, dois, um. Vamos lá, agora vai pra outra. Vamos lá, vamos lá. Três, dois, um, vai. A Jéssica. A Jéssica. A Jéssica. Ele falou que ele falou que ele entrou na tela, mas eu acho que foi, porque a dor chegou no meu braço. Não sei. Não, vai. Vai, 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 vai. O cara do meu time vai ser do pro time dos caras. 3, 2, 1. 7 a 7. Mesma coisa, tá empatado. Eu tô empatado, tá empatado. Nossa, eu tô machucado. Mostra que você não tem ovo. Vai, Alessandra. Vai, Alessandra. Vai, Alessandra. Vai, Alessandra. Essa partida não vai ter mais nenhum. Vai, vem. Não, você não tem. No 3, no 2. Vai, vai, vai. 3, 2, 1. Tem que dar uma respeitada no país. Eu acho que deu empate. Eu acho. Eu acho que deu empate. Essa aqui foi longe da empate. Agora tem o Juan, é, Jesse? Gente, mas não dá pra ir. Calma, deixa eu dar um depoimento. Todas as meninas fãs com meninas. É isso aí, eu fãs com meninas. Deixa a gente agir. Vai no lugar do Juan. Vai, vai, vai. Fica. Não fica aqui. Não, pera aí. Tá prontas? Prontas as crianças? Estão prontas as crianças? Então, vai, vai, vai. 3, 2, 1. Vai. Agora empatou. Tem um ovo. Espera aí, deixa eu falar. É o seguinte, empatou. Amanhã a gente volta, só que os líderes tem que tomar ovada. Cada um o líder tem que tomar uma ovada, né? Então, quem que é o líder? Eu e o Juan. Tem que tomar a ovada pra representar o nosso time, né? É isso aí. Aí amanhã nós voltamos com a decisão. Com novas brincadeiras. Parte 2. Aí família. Eu vou dar uma ovada no Juan e o Juan vai dar uma ovada aí. Vai, vai pra cá. Vai pra cá pra limpar, né? Aqui embaixo. Eu vou analisar isso de longe, você. Hã? Daqui eu vou analisar isso. Vamos ver o que vai dar. Ô, você quer explicar de novo o que vai ser feito? Hã? Explica de novo o que vai ser feito. Ó, gente. Agora que tá mais calmo, eu vou explicar. Deu empate. O meu time, do Juan, empatou. Amanhã vai ter a parte 2. Com novas brincadeiras. Nova gincana pra desempatar. Como empatou, eu, que represento o meu time e o Juan, que represento o time dele, vai tomar uma ovada no outro. Fechou? Aí amanhã é a decisão, família. Tem que perder o que vai ser feito. Vai, quero ver a ovada agora. Vai, dá uma olhada aí. Não, tem que colocar pra mim. Não, vai. Vai. Quarenta é parecido. Noooo. Viu? 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 Viu. Noooo. Nossa! Viu, deixa o like no canal pra se inscrever, né. Viu, gente. Não, não. Viu, viu. Obrigado.